Aplicativo de dinheiro real. Dê mil passos e ganhe até 10 reais. Dê 2 mil passos e ganhe até 20 reais. Dê 4 mil passos e ganhe até 50 reais. Dê 6 mil passos e chegue até 80 reais. Baixe agora e ganhe até 200 reais de bônus de novo jogador. Clique no link abaixo do vídeo para baixar o Like Step e você receberá 2.500 reais. Uma coisa tão boa. Uau, isso é verdade. Clique no link abaixo do vídeo. Baixe Like Step. 2.500 reais é realmente grátis. Se você não acredita em mim, você está realmente perdendo. Esse é o Like Step. Há uma recompensa em dinheiro para os recém-chegados assim que estiverem online. Pode-se ter moedas de ouro até todos os dias. As moedas de ouro podem ser trocadas por numerários. Ao colher a saúde, também se pode ganhar dinheiro.